Olá pessoal, estamos aqui quase na madrugada do dia 9 e do 4, hoje é dia ainda, hoje ainda é dia 8 do 4 de 2024. Não deu tempo de cuidar da laje de dia, vamos cuidar de noite e também não deu tempo de fazer a previsão do tempo, então já vou fazer a previsão do tempo de hoje e de amanhã, não é? Então de hoje vai ficar 26 graus até o final do dia, não vai chover provavelmente, e amanhã, dia 9, dia 9 do 4 de 2024, vai fazer 28 graus no máximo e 23 graus no mínimo, apenas 10% de chance de chuva. Então vamos cuidar da laje, vamos varrer tudo aqui, vamos regar as plantinhas, vamos adubar, daqui a pouco eu vou pegar o pó de café, que é um adubo que eu amo, vou colocar nas plantas, elas amam, elas ficam muito bem com o pó de café e também vou convidar você a participar do projeto Biofortificando Vidas. O que é esse projeto? Um projeto de minha iniciativa, sem ajuda governamental, sem ajuda particular, sou eu mesmo fazendo, em que eu dou os alimentos biofortificados, as mudas dos vegetais biofortificados, para que você propague em casa e também faça doação e aumente a segurança alimentar do Brasil inteiro. Não é uma coisa sensacional? Então entre nessa ideia. Pessoal, primeira coisa, para combater o mosquito da dengue diariamente, vocês já sabem, a gente vai pegar e vai manter as saídas de água livres, isso é fundamental, manter as saídas de água livres. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou virar aqui a câmera, 1, 2, 3 e já, aí a câmera. Vou ligar aqui o flash para vocês poderem ver. Olha aqui, aqui ó, é a saída de água, ela tem que ficar livre. Então todos os dias a gente passa a vassoura aqui para desentupir a saída de água. Aí se chover não faz peso na laje e também...